Música Começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Alô? Alô, bom dia. Pode me passar para o Ramaldo Rui, por favor? Oi, é ele. Ô Rui, quem está falando aqui é Caracol. Quem? É o quê? Eu atendo pela alcunha de Caracol, eu sou detetive particular, fui contratado pela sua mulher e eu te peguei, cara. Está maluco, rapaz? Não, não estou maluco, não. Deve ter ligado para a pessoa errada. Não, não é a pessoa errada não, é você mesmo, Rui. É você que fala para a sua mulher, você que é casado com a Maria, é Maria Fernanda a tua mulher, você é casado com a Maria Fernanda, você fala para ela que toda quarta-feira vai ao estádio assistir algum jogo de futebol. Então, sempre inventa, é impressionante que você sempre inventa quarta-feira o futebolzinho com os amigos e, na verdade, você vai para os quiosques, para o pagode. Amigo, você deve estar enganado, porque, pô, quarta-feira realmente eu vou para o futebol, cara. Vai, vai para o futebol, né? Vou, vou para o futebol. Para o futebol ali atrás do Santos Dumont, né? Cara, você está ligando para o meu trabalho, você deve estar ligando para a pessoa errada aqui. Não, estou ligando para você mesmo. Você mora na Tijuca, na Conde Bonfim, quer que eu diga o número do seu prédio? Meu irmão, olha só, cara, eu estou ocupado, eu tenho que trabalhar, um abraço aí, valeu. Alô? Alô, é Rui? Isso. É o Caracol de novo. Porra, bicho, olha só, meu irmão, na boa, porra, tu está atrapalhando aqui, está ligando para a empresa aqui, cara, porra, estão passando ligação, tu vai acabar me prejudicando aqui. Sabe o que vai te prejudicar? Sabe o quê? Eu vou te dizer o que vai te prejudicar. O seu comportamento promíscuo. É o comportamento promíscuo, rapaz, tu está maluco. É promíscuo, é promíscuo, porque você bebe, você enche a cara e cai no pagode, e depois acaba a noite no funk dançando até o chão com as meninas. Pô, tu não viu nada, cara, tu viu alguma coisa? Vi e filmei, gravei em HD, em alta resolução. Não, não, está falando sério, estou sério dessa parada. Pô, tu vai me complicar, rapaz. Não, eu só vou te complicar se você continuar com esse tipo de comportamento. É o seguinte, eu já embolsei o dinheiro. Eu embolsei 3 mil reais da tua mulher. Então apaga essa parada aí, meu irmão. Não, eu não vou apagar não. Tá maluco? Sabe como é que eu trabalho? Eu trabalho da seguinte forma. Eu não vou apagar e não adianta me oferecer dinheiro, porque eu também não aceito dinheiro. Porque eu não sou corrupto. Pô, cara, na boa, por favor, apaga essa parada aí. Você é vascaíno, né, cara? Vasco! Sou, sou. Você já pensou que você pode ser vice em casa também? Enquanto você está assistindo futebol, tua mulher pode receber alguém antes de você? Já pensou nisso? Já pensou que você... Vamos esquecer que você está se monta, apaga essa parada aí, deixa isso pra lá. Já pensou que enquanto você acha que está ganhando de goleada, você pode estar perdendo jogo feio, cara? Já pensou nisso? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Não, não vamos não. O que você está querendo, cara? Vamos direto ao assunto. Fala lá o que você quer, cara. Eu quero que você valorize a sua mulher. Eu quero que você valorize a Maria Fernanda. Eu valorizo, rapaz. Não minta pra ela. Mas eu não minto pra ninguém, cara. Então, até o fim do ano, não tem joguinho fora de casa. Combinado? Combinado, tá certo. Senão, eu vou te entregar, tá certo? Tá, beleza. Então, tá aí outra coisa. Pra finalizar e pra eu não te entregar, você é vascaíno, não é? Confirma? Eu sou vascaíno, sim. É isso aí. Você vai cantar o hino do Flamengo. Flamengo! Não, 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 não. Em alto e bom som aí pra todo mundo ouvir. Eu nem sei, cara. Eu nem sei. Ah, não sabe? Não. Pelo amor de Deus, eu não faço isso, não. Não tem condição? Não tem? Não, não. Tudo bem, tudo bem. Olha, então foi um prazer falar com você. Não, não, peraí, peraí. Peraí, ô, ô. Vai cantar o hino do Flamengo? Tá bom, tá bom, tá bom. Então tá. Então vamos começar, né? Pô, mas só um pedacinho então. Só um pedacinho, só um pedacinho. Sempre Flamengo. É o meu maior... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e vou ligar pra tua mulher porque não dá. Não, beleza, eu vou cantar, eu vou cantar. Com licença, um abraço. Não, eu vou cantar, calma aí. Um abraço, tchau. Alô? Sou eu de novo, hein. Pô, cara, olha só, na boa, eu canto o hino aí, esse hino aí que você quer do Flamengo, essa porcaria aí, eu canto. Ah, vai cantar? Vai cantar. Mas tu não contou nada pra minha mulher não, né, cara? Pelo amor de Deus. Ainda não. Então é o seguinte, você vai ficar até o fim do ano sem dizer que você vai assistir a nenhum jogo de futebol. Tá fechado, tá fechado. Isso. Na boa. E vai cantar o hino, vai cantar o hino alto agora, hein? Tá bom, tá bom. Pra todo mundo não ter trabalho ver. É só o início que eu não lembro, eu não sei como é que é. Por favor, ajuda aí. Vamos lá. Vamos. Uma vez Flamengo. Mais alto. Sempre Flamengo. Uma mesa. Flamengo sempre eu e de ti. É meu maior prazer. Prazer. É. 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 Você fez já na terra. Isso. Você já. Pronto. É todo mundo já me sacaneu aqui. Eu tô satisfeito, né? Muito. Ô, Rui. Ô, Rui. É o seguinte, quem tá falando aqui é Tino Júnior da Rádio Beat 98. Estamos ao vivo no show do Tino. O Van Damme tem um recado pra você. Isso aí foi minha quebra, cara. Ô, Rui. Oi. Galera do trabalho tá te zoando, né? Ô, cara. Rúlica, Fernandinho, Guilherme. Pois é, eles passaram essa sugestão pro Tino e você caiu, meu amigo. Canta agora, Flamenguista. Você tá maluco, rapaz. Caiu na investigação do Caracol. Ô, Rui. Para de mentir pra tua esposa, Rui. Eu não minto pra ninguém, rapaz. Você tá maluco, rapaz. E sem futebol até o fim do ano, hein? Você tá doido, rapaz. Um abraço. Valeu, um abraço, cara. Valeu, tchau.